Música Salve salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo de NBA 2K Estou nos playoffs Estou jogando ao V Vou com a galera da Twitch Você está convidado a participar aqui das nossas gravações E de outras coisas que a gente assiste E a gente joga lá Aí em cima aqui Vou deixar o link aqui pra vocês passando Que tá tendo live praticamente todos os dias Não dá pra falar que é todo dia Porque senão a galera me cobra, né? Vão falar que eu sou ator Vão falar que a Globo tá perdendo Mas enfim, praticamente todos os dias É a partir das 5 da tarde, beleza? A gente vai agora pro jogo Deixa eu mostrar pra vocês a situação dos playoffs Porque a série está empatada Entre Sacramento Kings e Los Angeles Lakers, né, cara? 2x2 Cada time venceu um jogo fora de casa Então o jogo agora vai ser em Los Angeles A gente precisa vencer se a gente quiser avançar Porque o Lakers tem o mando de quadra Se for pra 7 jogos Nós jogaremos contra o LeBron James em Los Angeles Então a gente não pode deixar isso acontecer A gente tem que finalizar Até porque o Phoenix eliminou o Clippers, ó Tô vendo aqui? O Phoenix eliminou o Clippers E já vamos enfrentar se a gente passar o Phoenix Se a gente perder A gente vai pra próxima temporada, né? Que então a gente tá numa situação Se a gente perder, tá fora Serão dois jogos, pelo menos no vídeo de hoje E vamos ver o que vai acontecer Do outro lado, o Miami já virou contra o Celtics Olha isso aqui, cara Cara, nem no videogame eu tenho paz, cara Pessoal Nem no videogame eu tenho paz O Miami virou contra o Celtics 3x2 O Chicago virou também contra o Milwaukee 3x2 O Atlanta vai vencer no Cleveland por 3x2 O Philadelphia já passou contra o New York Knicks Do outro lado aqui, ó Também no oeste, ó O Golden State já passou eliminando o Denver por 4x0 E o Memphis, com o Jamoran, eu imagino Tá passando pra enfrentar o Golden State Então vamos lá Vamos pro jogo de hoje A Betona Voel é a nossa patrocinadora máster aqui do canal E se você tem mais de 18 anos Você pode confiar nessa casa Que é uma das maiores do mundo Patrocinadora de vários times do Campeonato Brasileiro E também da Copa do Brasil Se você acessar com o link que tá aqui na descrição E no comentário fixado Você pode criar a sua conta e colocar o meu código J100 que tá passando aí na tela pra você Pra você ganhar até 500 reais de bônus No seu primeiro depósito Você sabe que lá na Betona você tem Campeonato Brasileiro Vários Campeonatos pelo Mundo Tem a NBA Tem a NFL Tem vários esportes Pra você aproveitar Então não esquece Link na descrição e no comentário fixado Vamos embora Sacramento Kings contra Los Angeles Lakers Cara, é jogar esse jogo de uma forma mais sincera Defender acima de tudo a Austin Rivers Jogar sério na defesa Sem palhaçada E tentar ganhar o Lakers aqui E finalizar em casa, mano Porque se a gente perder esse jogo aqui Vai complicar muito pra gente Muito Muito Magui titular Sabones Keegan Murray The Marley E The Aaron Fox Bora, galera Bora, Magui Bora Bora, Fox Bora, Sabones Pick and roll Vamos jogar sério Bora, Keegan Keegan Murray Bola pra três pontos Segunda assistência do homem Trabalhar Vai pro outro lado Vai pra mim? Vai ser pra mim? Legal demais Média distância Vamos lá Vamos lá Jogada do treinador A gente fez isso A gente treinou a semana inteira Fox Vamos jogar sério Marcado Beleza Ah, meu Deus Olha essa marcação, cara Pelo amor de Deus, time Vamos Pô, pelo amor de Deus, caras Nice bola, Fox Vamos acelerar essa bola Vamos acelerar esse passo Que bolinha Magui Cara, o Sabone está muito perdido, cara Que bolinha, Magui Pra três Nice Boa bola Boa bola, Malik Vambora Se precisar de mim é isso aí Se precisar de mim é isso aí Vambora Pirulito roubado Vamos Bora, Sabones Bora, Sabones Bora, Keegan Meu Deus Sabones Meu Deus Keegan Murray Bola pra três Obrigado Obrigado Não, essa bola não pode cair Essa bola não pode cair O Hashimura é o melhor do mundo O Hashimura é o melhor do mundo, cara Que isso Esses são os playoffs da NBA Conexão de Aaron Fox Demar Demarley Balik Balik Bota a jogada com ele, Valanciunas Toma, Valanciunas 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 Nice Bola O Sacramento King joga a basquete, galera Olha o Lebron Nice defesa Boa, vamos parar Acelera Acelera Puta que pariu, cara Valanciunas Que é colocar o Lebron no pôster Que isso Que isso, rapaz Foda que agora o Lebron Vem pra 60 pontos Agora é segurar o Lebron Vamos, Fox Sobe, 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 cara Olha o Lebron Olha o Lebron Legal Ai, ele ficou morrendo Eu fui ajudar Ele pegou o rebote Ele pegou dois rebotes O ofensivo E a parede Fox Pela bola De Aaron Fox Pra 3 pontos O Sacramento Kings Pratica o esporte Bola ao sexto Eu vi I see you, boy Do inglês Eu vi você, garoto Vamos, Fox Bora, Murray Kiga Murray O melhor arremessador da NBA Aqui na minha carreira É ele Vamos Tá, o Lebron Tá, o Lebron tá querendo voltar pro jogo A gente não pode permitir isso Acabou, acabou a gracinha Vamos jogar sério agora Pode dar Bora, McGee Vamos jogar sério, McGee Vamos jogar sério Acabou, acabou, acabou Acabou a brincadeira Calma, Fox Vai ser pra mim, Fox Vai ser pra mim, Fox Dá, dá Pra 3 Let's go Mano, olha a jogada do Fox Sim, meus irmãos Boa noite Vou jabon, vei Gras contracts VouJo Vamos jogar Time straighten Pra São Marce 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 Galera, abrimos uma boa vantagem aqui Perder esse jogo é loucura Perder esse jogo aqui é loucura Estou dobrando em mim infinito Bora Sabonis, é você que está ficando sozinho Boa É isso, estou dobrando em mim Acelera o passe Beleza Sabonis, que legal o jogado A gente vai começando a queimar A vantagem está caindo Olha o Lebron A vantagem está caindo Vocês estão brincando, né Vocês estão brincando com coisa séria É o Lebron Magui Valeu Magui, valeu Magui Valeu Magui Deixa ele fazer a graça dele Deixa ele fazer a graça dele Está perdendo por 20 e está fazendo graça Ai, na hora que eu estou aqui Moleque, eu fiquei frio Fiquei frio, moleque Acabou, acabou a palhaçada Acabou a palhaçada Pode dar, Fox Acabou a palhaçada Vamos embora Acabou, acabou Se deixar o velhote vai virar esse fogo E é Aaron Fox Mano, eu não consigo encostar na pelota Os caras estão dobrando, triplicando a defesa 10 de assistências, hein galera Double, double Para três Que bolinha, Valanciunas Let's go, média distância Estou fazendo o basquetebol correto Basquetebol adulto E Aaron Fox Para três pontos A raposa Magui, a vida também não é esse Olha o Lebron James Lebron, acabou Lebron, chega Chega, Lebron Finalmente, né Reeves Saiu do meu bolso Finalmente saiu do meu bolso, mano Para três Galera, eu tentei, galera Vitória Vitória Sacramento Kings vence mais uma Abre 3x2 na série 107x89 Vitória gigante Do Sacramento Kings Fora de casa em Los Angeles Vamos 7 pontos para o Lebron 16 para o D'Angelo O Walsh e Reeves foram muito bem marcados nesse jogo 2 de 6 0 de 3 Eu marquei ele muito bem nesse jogo Terminei com 31 pontos Fox com 24 12 de 24 De boa 4 de 9 Também 4 bolas Os AX de 3 Talvez tenha sido um dos nossos recordes aí da temporada Não sou muito de acertar a bola de 3 Sabonis com 16 rebotes Magui com 12 Baita jogo do time Baita jogo Vamos embora, hein 3x2 da série Agora é a hora da gente fazer história E eliminar o Los Angeles Lake A gente vai direto para o próximo jogo O jogo 6 da série Estamos ganhando de 3x2 Jogando em casa Se a gente perder Não estaremos eliminados Mas isso significa que a gente vai ter que jogar um jogo 7 Lá em Los Angeles Bagulho doido Aquela pressão Lebron James Já sabe como é que é Então Chances da gente fazer história Diante da nossa torcida É agora Jogando em casa Vamos embora Vamos lá O uniforme clássico aí do Sacramento Ai 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 Vamos embora Não estou nervoso Estou tranquilo Vamos embora Lebron Tentar marcar de novo Aos ríveis Muito bem 65% Bora Sabonis Boa Sabonis Boa Sabonis Primeira assistência, hein Galera Rives Chugou a defesa Ai Lebron com o Fox Boa Magui Beleza de bola Magui Bora Fox Nice Magui É disso que a gente está precisando Vamos, vamos Que beleza Magui De defesa Bora Magui Nice Magui Tá jogando muito Magui Tá jogando muito Magui Toma Fox Boa Fox Boa Fox O Magui merece O Magui merece O Magui merece Tá jogando muito Magui Que isso, mano Nice bola Precisa entrar no jogo, mano Agora, agora Dá, dá Beleza, vambora Beleza, vambora Vambora, vambora Deixa o jogo vir Deixa o jogo fluir Não Boa defesa Calma, Malik Malik, Malik Calma, Malik Passei, Malik Pode dar, Malik Deixa ele vir Esse é o jogo Bora, Sabanis Que ba... Ah, é o Magui Meu Deus do céu Vambora É só não entrar em choque Fui pro banco Beleza Legal Tá legal demais Que legal Essa vantagem Só foi o problema Sentar no banco Que isso Terminei o primeiro quarto Bezão, mano Pode falar um bagulho Doce Magui Eu não sei se o Magui Vai ser titular Mas ele merecia Começar como titular Na próxima fase, né, mano O Magui Na minha opinião Vocês gostando ou não Da frase que eu vou falar Me parece até meio absurdo Falar em voz alta Mas ele foi um fator Determinante nessa série, mano Ele fez muita diferença Ah, não Tô marcando o dedo Olha lá Olha lá Olha lá Dobra aqui Dobra aqui Ajuda, gente Ajuda, pelo amor de Deus Que bandejinha Que bandejinha Faz tempo que eu não pontuava, hein Balik Ele ficou Ele achou que ia ser o pick and roll, né Aí a gente botou a correria Pra cima dele Porra, Malik Tu não marcou nem aqui Nem lá dentro Boa, Sabones Que bolinha, Sabones Duas, duas screens, mano 44% Boa bola, Fox Nice, Fox Vambora, vambora, vambora Figa, Murray Entra em choque não Entra em choque não, Chico Vambora Toma, vai chegar o Sabones Chegou o Sabones Toma, Sabones Nice, Sabones Que jogada, Sabones Adulto, mano Bora, Fox A raposa Bora, Sabones Ele ficou, Sabones Bora, Sabones Ele ficou Eu ia arremessar, Sabones Mas ele ficou Então Ficou uma uva pra você Correto Pra três Nossa Que bolinha, Reeves Que terceiro quarto de manual Que terceiro quarto de manual Porra, time É o time que quer ser campeão Tem que fazer isso, porra Que beleza de bola Eles pausaram Eles pausaram No Fox Beleza, Fox Ai, que legal Ai, que legal É o basquetebol, Fox Que coisa simples Ai, 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 ai O time tá jogando demais O time tá merecendo Lakers, recolha as crianças Acabou Sem o Anthony Davis Não dá Até com o Anthony Davis Seria difícil Vocês tão tomando bola de três Do Trey Lyons, mano E ele segue tentando Humilhado Você Foi Cozinhado Cozinhado Pelo Demar Ah, por que que do Bidei Errei Olha a surra que a gente tá dando A galera do YouTube Não vai entender legal Essa surra Simula o resto Nem fudendo Tu acha que eu acredito? Tu acha que eu confio? Simular o resto É capaz de a gente tomar virada Achei fácil Achei fácil Tadinho do Lakers, cara Tá dando pena Para de rir aí, mano Porra, constrangido Errando na relance ali Olha ele dando a vida, cara Bora Finalmente Meu Deus, cara O Walsh Irving jogou a bola na mão E lembrou pra estourar na mão dele Olha que filho da... Ele tá dando a vida O velhote, cara Vai acabar com vitória Do sacramento É, os caras tão dobrando Na última posse Meu Deus do céu Vitória do Sacramento Kings Eliminando o Los Angeles Lakers 119 a 85 Um jogo impecável do time Sobretudo na defesa O time jogou muito bem E eliminou o LeBron James 15 de 28 Foi um pouco além dos arremessos, né? Fox O Fox nem jogou tanto assim, cara 31 minutos só O time... Acho que só eu que joguei muito tempo Não sei porquê Porque o treinador deixou tanto tempo O time com tanta vantagem, né? Eu joguei mó tempão com os reservas 15 pontos pro Sabon 11 rebotes Um jogo ficava decidido ali No terceiro, quarto Já já era até ponteiro pro banco Treinando não Botou a gente no banco 14 pontos pro LeBron 11 de 23 2 de 5 O Chico jogou melhor esse jogo, né? Mas não é assim A gente marcou ele bem Ele não tem um volume tão alto do jogo Angelo Russo com 8 pontos Cara, que vitória do nosso time É isso, galera Vitória do Sacramento Kings Estamos no segundo round Dos playoffs da NBA Que vitória Eliminando aí o Los Angeles Lakers O Lakers que jogou por muito tempo Sem o Anthony Davis Mas o problema não é nosso O problema é do Lakers, né? A gente fez o que a gente devia fazer Que é eliminar um time Que é pior do que a gente Sem um jogador E a gente fez isso É isso, galera Se você gostou Não esquece de fazer aquela avaliação Consolada com seu comentário Que é sempre muito importante E é isso E é isso